Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Após receber propostas, Jô Soares revela se voltará à TV este ano. No final de 2016, a Globo decidiu cancelar o programa do Jô após 16 anos no ar. Mesmo com o fim do talk show, se engana quem pensa que Jô Soares perdeu o seu prestigio na emissora carioca e se tornou uma figura que passará a viver apenas de suas conquistas do passado. Propostas não faltaram para o apresentador retornar à TV. A própria Globo tentou convencer o veterano a comandar uma nova atração. A ideia da emissora era a de renovar as suas madrugadas, cancelando o programa do Jô, que já estava há muitos anos no ar, mas oferecendo um novo projeto ao apresentador, após um ano sabático. Jô recebeu ofertas para ser colunista do jornal da Globo, comandar um novo talk show com orçamento mais reduzido na TV paga, e até tocar uma versão do quadro Meninas do Jô na Globo News. Porém, nenhuma dessas propostas agradou o veterano. Sem contrato com a Globo, Jô não planeja retornar à televisão em 2018. A informação foi confirmada pelo próprio apresentador, em entrevista ao jornalista Daniel Castro. Neste ano não volto para a televisão. Não tem nada, na TV, que me dê vontade de fazer no momento, declarou. A Globo ainda não desistiu de Jô e pode fazer novas propostas ao veterano. A emissora chega a afirmar que sempre haverá projetos possíveis para Jô Soares em suas plataformas. Por enquanto, o apresentador se dedica à adaptação de uma nova peça de teatro e ao lançamento do segundo volume de sua biografia, O Livro de Jô. O Livro de Jô e O Livro de Jô e O Livro de Jô e O Livro de Jô.